se é possível as pessoas fazerem empréstimos para fazerem os aportes nesses tipos de investimentos. Mas na grande maioria das vezes você vai ser obrigado a demonstrar qual foi a origem desse dinheiro. Então é muito importante, se você fizer um empréstimo, que você tenha como rastrear e lastrear esse empréstimo. Então em muitos casos é importante sim você fazer conta antes, porque senão você acaba fazendo besteira e se endividando sem necessidade. Tudo bom, pessoal? Esperando aqui na frente do Wells Fargo, esperando aqui um amigo meu que foi lá assinar uma documentação. Vou aproveitar e gravar um vídeo para vocês, porque muita gente me pergunta sobre isso, principalmente relacionado a vistos de E2 ou até mesmo business plan para EB2 ou até mesmo vistos EB5. Muitas perguntas chegam perguntando, questionando se é possível as pessoas fazerem empréstimos para fazerem os aportes nesses tipos de investimentos, esses tipos de vistos que exigem de alguma forma algum tipo de investimento. Então vamos lá, está aqui em cima a visão do Wells Fargo na hora que o pessoal estiver voltando lá de dentro. Eu vou encerrar o vídeo, mas até lá a gente vai conversando, porque eles devem demorar uns 15, 20 minutos, dá tempo de a gente conversar. Vamos lá. Primeiro, existe alguma coisa na lei que impeça você de fazer um empréstimo, mesmo que parcial, para um visto E2, por exemplo, um L1, por exemplo, um EB, para você fazer a implantação do seu business plan, do seu EB? Existe algum tipo de problema de você fazer isso? Não existe. Você pode sim fazer um empréstimo bancário, ou fazer um empréstimo familiar, ou fazer um empréstimo com algum amigo seu, ou até mesmo em nome da sua empresa. O que você precisa fazer é documentar isso, porque quase 100% dos casos, e eu digo quase porque existem algumas exceções onde você não vai ter que demonstrar o Source of Fund, ou seja, a origem dos fundos, com raríssimas exceções, você não vai precisar, mas na grande maioria das vezes você vai ser obrigado a demonstrar qual foi a origem desse dinheiro, se esse dinheiro teve uma origem lícita, se você pagou o imposto sobre ele, e principalmente como que esse imposto foi declarado no seu imposto de renda, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então é muito importante, se você fizer um empréstimo, que você tenha como rastrear e lastrear esse empréstimo, para demonstrar que esse dinheiro veio de forma legal, de forma limpa, e que você recolheu imposto sobre ele. E isso sim, você pode usar tanto no seu E2, quanto no seu L1, quanto no seu EB, você pode fazer inclusive um EB5 através de um empréstimo lastreado em banco. Eu tenho diversos clientes nossos que fizeram empréstimos em banco, e esses empréstimos em banco foram em reais, obviamente, com juros em reais, pegaram parte do dinheiro que depois foi investido num EB5 para eles. Então acabou sendo vantajoso, matematicamente acabou sendo vantajoso para eles que eles fizessem isso. Muitos fizeram isso inclusive em 2016, 2017, o que houve a valorização do dólar, quando eles receberam o dinheiro deles de volta, pagou muito mais do que foi feito com cobrança de juros no valor do empréstimo que eles conseguiram. Alguns empréstimos garantidos, que são juros bem mais baixos, acabou valendo a pena para eles, porque eles debitaram isso na empresa, abateram no imposto de renda e acabou valendo a pena para eles. Então em muitos casos é importante sim você fazer conta antes, porque senão você acaba fazendo besteira e se endividando sem necessidade, mas é importante você fazer conta e se valer a pena, pode sim usar um empréstimo para que você possa justificar a origem do dinheiro que vai ser utilizado no seu E2, no seu L1 ou até mesmo no seu EB. Muitas pessoas perguntam isso, está esclarecido aqui para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus!